O governo do Japão apoia a reabilitação urgente da infraestrutura no Berretangastrago Sousa Inundação. O governo do Japão apoia a reabilitação urgente da infraestrutura no Berretangastrago Sousa Inundação. O governo do Japão apoia a reabilitação urgente da infraestrutura no Berretangastrago Sousa Inundação. Ministro do Negocio Estrangeiro na cooperação, Adalgisa Magno Hateten, processo de realização do projeto de reabilitação se implementa no Ministério do Obras Públicas. O governante confirma que o governo do Japão oferece bolsa de estudo de Nantinam para o funcionário público Sira, onde continua o estudo do Japão. O governo do Japão apoia a reabilitação urgente da infraestrutura no Berretangastrago Sousa Inundação. O governo do Japão apoia a reabilitação urgente da infraestrutura no Berretangastrago Sousa Inundação. O governo do Japão apoia a reabilitação urgente da infraestrutura no Berretangastrago Sousa Inundação. O governo do Japão apoia a reabilitação urgente da infraestrutura no Berretangastrago Sousa Inundação. O governo do Japão apoia a reabilitação urgente da infraestrutura no Berretangastrago Sousa Inundação. O governo do Japão apoia a reabilitação urgente da infraestrutura no Berretangastrago Sousa Inundação.